Sem chão Sem chão Não é isso que eu mereço? Ser trocado por um videogame E um ar-condicionado? Pô, ela vai levar uma amiga, cara Sem você não é a mesma coisa, né, gordo? Você só quer que eu vá Pra que ela pense que o meu carro é seu Que isso, gordo? Você pensa um negócio desse de mim? Eu falei pra ela que eu vou de busão Com você é muito mais divertido, cara Bora! Eu te pago um rodízio de pizza mais tarde Será que é indo me comprar com um mísero rodízio de pizza? Refugirante, refugio incluído? Mas claro! Tá, bora! Brasileiro quer da raça E eu com a cachaça Gente boa dá maior consideração Calou aqui, né? Olha lá Tendo como é que as pessoas conseguem correr na aula Uma hora dessa Olha só! Parece que o casalzinho ali vai demorar Você quer pedir alguma coisa? Uma cópia? Não, tô de dieta, valeu Tá, mas eu não Vê uma batata feita aí, né? É... Então Você tá estudando o que mesmo? Cara Eu não tô afim Tá afim de quê? De estudar? Amiga Amiga A minha mãe tá vindo buscar a gente em dois minutos Ai, gorda Se teu amigo tivesse dinheiro não ia prestar, cara Ia ser uma gatinha por dia Patiu? Passou Não, não sei Quem é? Alô? Alô? Alguma gatinha, né? Alô, gatinha 89 Tudo bem? Minha mãe, cara Fala, mãe É, eu tô em Copacabana Também não sei o que eu tô fazendo aqui O que que tem minha avó? O que? Quando? Hoje de manhã? Tá, eu tô indo pra casa O que que foi, cara? Minha abó Dolores O que que tem? Teve um infarto Fluminante Dona Dolores? É Aquela que tem um apartamento Quer dizer, que tinha um apartamento na praia de Copacabana? É, ela mesmo Caraca, que droga, cara Mas vem cá Você é o único neto dela, né? Sou, e daí? Ah, e daí que conhecendo a dona Dolores do jeito que eu conheço Ela ia fazer questão de deixar o apartamento dela no nome do neto mais lindo e querido do mundo, né? Cara, queria pensar o apartamento uma hora dessa? Ah, eu vou Não, não, não Nem pensar, cara Não vou fazer isso, pelo amor de Deus A avó acabou de morrer, ainda deve estar na fila do céu e você quer ir ao pego do seu apartamento Ela deve estar com o cheiro dela aqui no lugar Você é muito mórbida Porra, gordo, só tô pensando que seria a oportunidade perfeita de ter a vida que a gente sempre sonhou, cara Imagina, sem os pais preencher o sapo, de frente pra praia, no Ponte Carioca Cara, eu gosto da minha vida, gosto do meu quarto Prefiro muito mais os tempos do Maitado que a... ... do Eva de Copacabana Cara, imagina as festas Imagina as festas, gordo Acorda Seu pai tava muito feliz hoje Todo empolgado Você viu o discurso que ele fez? Gabriela Albuquerque, a mais nova advogada do Rio de Janeiro Eu sempre pensei que pelo menos no final da faculdade eu ia ficar feliz e animada Agora que eu tô formada, eu me sinto feliz Eu acho que... Eu nunca tô 100% satisfeita Eu quero sempre mais O que que você quer? Tá aqui na sua frente, minha advogada linda Ai, gostar Me diz como que uma loira passa de primeira na OAB, me diz? Seu chefe vai te promover Seu chefe vai te promover, tenho certeza disso Então, amor Queria falar com você sobre isso Eu acho que eu tô satisfeita Eu acho que eu tô saturada daquele escritório Eu tava pensando em sair de lá Na verdade, nos últimos dias Eu não sei nem se eu quero ser advogada mais Você passou 5 anos na melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro à toa Se você não quer ser advogada, você quer ser o que, então? Sei lá, atriz O que que é? Eu sou boa, tá? Eu sinto muita falta dos meus tempos de tablar Eu sempre quis voltar, só que com a faculdade, com o estágio Ficou impossível Obrigada na consciência, essas ideias suas malucas Imagina se seus pais escutam isso Nem me fala de meus pais, Gustavo Eu não aguento mais ficar ouvindo meu pai falar De como a Bia é bem sucedida Minha mãe, ela quer ter 20 anos de novo E o Bernardo, vive puxando o saco deles Eu tenho que viver de aparências na minha própria casa Eu não aguento mais isso Eu tava pensando em, sei lá, ir morar na Vano Sul, alugar uma kitnet Lá dá pra fazer tudo a pé Aqui é o levante deles pra tudo Que? Você sabe lá o que que é uma kitnet? O máximo de se virar sozinho que você teve Foi morando em Nova York, ganhando mesada de 2 mil dólares por mês Aí é fácil Você sabe que se você sair daqui, seus pais tiram seu carro, sua mesada Te tiram tudo? Eu sei, Gustavo, eu sei Mas não tô aguentando mais Casa, comida, roupa lavada É que você tem tudo Nunca imaginei que você Logo você ia vir com esse papinho de rica oprimida Sabi Poucos pais deixam o namorado dormir com a namorada junto Aliás Pensando nisso Vamos aproveitar um pouquinho, vai Gostava Joana, atende que eu tô bombada E aí, já perguntou pra ela? Calma, cara Manda coragem Se ela tinha uma tontocinha, ela vai entender Pergunta logo Vai coragem Mãe Será que eu poderia te fazer uma perguntinha? Fala rápido Que eu tô aqui anotando uma receita A vó pode deixar alguma herança? Não é vítido, João? A sua avó acabou de falecer e você vem me falar sobre herança? Você tá ficando igualzinho o teu pai, hein? Cruzes Ela deixou aquele apartamento de Copacabana no teu nome Então, sobre esse apartamento mesmo que eu queria falar com a senhora É o que eu tava pensando Pensando em que, João? Fala logo Anda, te conheço É que eu já tenho 21 anos Eu acho que já seria a hora de eu me virar sozinha Eu não acredito O meu único filho que eu criei com tanto carinho Quer me abandonar? Você tá vendo isso, minha santinha? Quanta ingratidão Nada disso, mãe Eu só achei que se a vó deixou o apartamento pra mim É porque ela queria que eu morasse lá Deus, me manda ajudas Pega uma faca e crava no meu peito O que eu fiz pra merecer isso? Mãe, eu prometo que venho visitar a senhora toda semana E quem é que vai cuidar de você, hein? Das suas coisas? Vai ter empregada por acaso? Diz pra ela que eu vou junto O Lipo vai comigo Ah, eu sabia que tinha o dedo desse aí Me diz uma coisa É ele que vai lavar suas roupas? Que vai te levar café na cama? Que vai esquentar sua água pro banho? Mãe! É? Vai marcar seu oftalmologista Fazer cafuné, cantar pra você dormir? Tá bom, mas eu já entendi Não, não, não Quem faz tudo isso por você é quem? Hein? Hein? É aqui, ó A mamãe aqui, ó Que te carregou nove meses E 21 anos depois É trocada por um mísero apartamento É um apartamento na Praia de Copa Eu só pensei que se a vó deixou o apartamento pra mim É porque ela queria que eu vivesse lá Você não sobrevive um mês sem mim Deixa eu ver Ah, como vai? Raging Demon Deixa eu ver Fera O que mais? Chiriote Dracão Passamos por muitas coisas juntos, né? Pois é Derrotamos os cabelos de bronze Resgatamos Atenas Mas calma Tudo isso vai acontecer também Um cenário diferente É Copacabana Que amostei, né gordo? Aí muito irado isso, cara Vai com certeza Muito irado O que é isso? Ursinho de pelúcia? Tá maluco? Não Bonequinha não Não, nada de bonequinha não Não é bonequinha Isso aqui muda até de humor Não, já disse que não Parou, acabou Muita da sua alimentação Não vai comer qualquer besteira Ok E qualquer problema me liga Ok Não vai nem me dar um beijo, seu Judas Ah, te amo, mãe Também te amo, meu lindo Na correria do dia a dia Ninguém via, ninguém vê A beleza da menina Que já cresceu e entendeu Que o mundo não é só mais ser Ele faz parte da rotina A minha mentira Botina O て É Oi, amor Cabei de chegar em casa Queimöhamento de duas horas Para variar A gente tá aqui no Alegaro. Vem pra cá tomar um choque pra você dar uma relaxada. Não é hoje não. Vou aproveitar e ver se eu durmo mais cedo. Mas quem tá aí? Tá a galera de sempre. Belinha, tá aí? Tá, peraí que eu vou passar pra ela. Oi, Gabi. Vem pra cá. Eu tô morrendo de saudade. Amigo, hoje não dá. Não vai rolar. Mas, ó, toma conta do Gustavo porque depois que ele bebe fica cheio de gracinha, tá? Tá bom. Pode deixar. Eu vou ficar de olho. Beijo. Divirta-se. Bebe por mim. Beijo. E aí? Vai me trocar pelo trouxeiro? Seu bobo. Você que sabe, viu? Beijo. Boa noite. Gabriela, você ainda não tá pronta? Pronta pra quê, mãe? Gabriela, hoje é aniversário da sua prima. Você esqueceu? Ah, não. Vamos, Gabriela. Vai se arrumar. Ela vai ficar muito decepcionada se você não for. E eu e seu pai também. Mãe, acabei de voltar de gravamento infernal. Ela vai entender. Ai, Gabriela, o que que tá acontecendo com você, hein, minha filha? Ultimamente você anda se comportando como uma adolescente rebelde. Nós sempre estudamos tudo do bom e do melhor, Gabriela. Tá bom, eu sei que eu nunca fui uma mãe perfeita. Mas eu tento ser. Você sabe que eu tento, Gabriela. Mãe, o que que é isso agora? Eu te amo do jeito que você é, tá bom? Pode ficar tranquila. Ai, não sei, Gabriela. Não sei. É que ultimamente parece que você prefere estar com seus amigos do que estar em família. Mãe, meus amigos nunca me cobram. Amigos, amigos. Eu queria ver, se você não tivesse dinheiro, se você ia ter algum amigo, Gabriela. Todo mundo tem interesse na vida. Todo mundo. Você vai aprender isso. Família, família é tudo. Família é tudo. Pai e mãe, tá? Quando você precisar, os seus amigos, ó, desaparecem. Namorado, amigo, todo mundo desaparece, tá bom? Agora vai se arrumar que tá todo mundo querendo te dar parabéns pela sua forma aqui. O que que você acha desses vestidos? Mãe, eu não vou. E a sua irmã quer conversar com você sobre uma vaga que surgiu lá na empresa dela. Mãe, eu não vou. Eu tô muito cansada, eu já disse. Gabriela, seu pai vai ficar decepcionadíssimo. É um míser aniversário. Vão ter outros, eu juro. Eu prometo que da próxima vez eu vou. Só que hoje eu tô muito cansada. Não é um míser aniversário. É o aniversário da sua prima, família. Se fosse aniversário de um desses seus amiguinhos aí da esquina, você ia, que eu sei muito bem. Mas como é da sua prima, você não quer ir. Mas tudo bem, tudo bem, eu entendi. Eu entendi, tá? Boa noite. Boa noite, boa festa, mãe. Não aguento isso. Cara, quanto tempo que eu não vim aqui. Minha vó não tava regulando bem das ideias. A última vez que eu vim aqui, ela queria botar uma samambaia no meio da sala. Cara, você já viu quantos quartos? Já viu quantos quartos, gordo? Onde vai ser o cantinho do amor? Opa, vai ser aqui. Cama de casal já e tudo. Sai, eu tô lá pra sala aí, meu. Falei que ainda tem o cheiro dela. Já sei o que a gente pode fazer. A gente aluco quatro com uma gostosa. O que você acha? Vai ser isso. Cuida da burocracia que eu vou reconhecer o resto do tempo. A gente vai... Precisa tirar umas fotos pro anúncio, né? Deixa que eu tire. Sempre vai agilizando as coisas. Gordo, é só mulheres, hein? No máximo 23 anos. Não quero velha aqui, não, pô. Amanhã mesmo a gente faz entrevistas, hein? Quarta-feira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, amor. Oi, amor. Então, tá feito. Tá feito o quê? Você me ama acima de tudo, não é? Amo, Gabriela, mas eu tô no meio do trabalho, depois a gente se fala. Eu sou a mais nova desempregada do Rio de Janeiro. Como assim? Que piada é essa? Não, não tem piada. Eu acabei de pedir demissão. Não, você só pode estar de brincadeira, né, Gabriela? Oi, amor. Ai, eu tô muito feliz. Parece que eu tirei um peso dos meus ombros. Onde é que a gente vai comemorar? Comemorar o quê? Como assim o quê? Senta aqui. A gente precisa conversar. De onde que tá vindo esse surto? Já sei o que você vai fazer quando a gente sair daqui. O quê? Você vai voltar lá no escritório, você vai conversar com o seu chefe, vai dizer pra ele que você tá arrependida. Inventa qualquer coisa. Fala que você tá de TPM. Não vou fazer isso. Sei lá, fala que sua avó tá internada. Não vou fazer isso. Gabi, seu chefe é amigo do seu pai, ele vai te entender. Gustavo, você é que não tá me entendendo. Eu não vou voltar pra aquele escritório. Você vai viver de quê, então? Sei lá, eu não sei, eu já te falei. Não, só não me vem com aquele papinho de querer ser atriz. Quer saber? Mas tá, a gente se fala, tá bom? Gabi, Gabi, você vai aonde? Você vai pedir emprego no Projac? Não vou voltar pra aquele escritório de jeito nenhum. Muito menos pra aquela casa. Então, Shirley, fala um pouquinho sobre você. Bem, eu tenho 20 anos, sou simpática, carinhosa, adoro homens fortes. Eu vim pro Rio ano passado e agora tô trabalhando na noite e aqui pertinho. É, trabalhar na noite deve ser cansativo, né? Muito! Mas se eu morar aqui, eu posso fazer de graça pros dois. Mas também não pago o aluguel, é claro. Desculpa, mas você não tá dando pra ficar. Tá bom. Então tá, né? Mas se vocês mudarem de ideia, tá aqui o meu cartão. Eu faço um preço camarada. Próxima! Oi. Oi. O que aconteceu? É que eu não tenho amigos. Minha vida é muito solitária. E eu queria ser aceita. Ai, 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 boa, mas essa ideia é furada, hein? Calma, Liz. Eu não sei como ela se sente. Não vai se apaixonar, né? Vocês não gostaram de mim, não é? Não, não é nada disso, não. O que o Nicolau falou? O que é o Nicolau? E o que ele falou? Ele é o meu gatinho. Ele disse que eu devia abrir minha camisa e que aí eu conseguiria amigos. Próxima! Vai atender, Liz. Gordo, tu tava em pé aqui. Justamente, agora eu tô sentado. Caraca, gordo. Meu filho, vai chamar a Zuleika. Desculpa, senhora, mas o anúncio dizia no máximo 23. Ai, mas eu preciso visitar a Zuleika. Desculpa, senhora, você deve estar enganada. Será que fala desse prédio aqui? Ju-venal. Meu gordinho amadinho. Quanto tempo não é, não é. Eu vou interromper na porteira pra ver se ele conhece ela. Ai, olha, eu preciso te falar uma coisa. Tô com uma vontade de tomar banho demais. Vamos, 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 Ju-Ju. Calma. Vamos, Ju-Ju. Vamos, Ju-Ju. Calma que eu se... Vamos, Ju-Ju. Calma, calma. Ai, calma. O que eu disse era do Ju-Ju-Ju. É, vamos lá que eu vou te levar pro Ju-Ju. Vamos, vamos tomar banho demais. Vamos tomar banho demais. Foi só pra lá Não, 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 não Não, Julenal, namorada é tu, não dá pra você Ah, por favor Fala, cala maluca Não, não Oi, meu nome é Gabriela, eu vim fazer um anúncio. Oi, Gabriela, tudo bem? Eu sou o João. Prazer. Eu sou o Limpio, meu amigo de fora. Oi, Limpio, tudo bem? Prazer, Gabi. Prazer, meu. Senta aqui. Obrigada. Então, Gabriela, conte-nos um pouco sobre você. Bom, eu nunca morei em outro lugar sem ser a Barra. Tá, eu morei um ano em Nova York, mas eu tinha arrumadeira, então acho que não conta muito. Eu quero morar na Zona Sul porque eu não aguento mais ficar no engarrafamento, eu dependo de carro pra tudo, então eu tava pensando em alugar uma kitnet, ou dividir um apartamento por aqui. que basicamente eu não sei lavar, não sei passar, não sei cozinhar, mas eu gosto de sair pra me divertir, gosto de beber com os amigos. Ah, aceita. Já? Assim tão rápido? Pode trazer mudanças de mesmo. É. Tá, então. Obrigada. Tchau. Até mais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Acho que só pra me mandar você votar o suficiente. Aliás, qual o nome dela mesmo? Deixa eu for morrer quem é. Se for gata, deixa entrar. Se não, ela manda vazar. Ih, cara, é Ritinha. Quem é, Ritinho? O que o país da minha avó, lá de Aurelândia? Da onde? Ah, uma cidadezinha no interior de Goiás. Oi. Oi. Você que é o João, né? Sou eu. Prazer. Prazer. Pode entrar, Ritinha. Quero. Tudo bem? Ah, mais ou menos. Mas eu não quero atrapalhar, não. Só vim pegar meus trens. Você vai voltar pra Rio de Janeiro? Adeus, meu Rio Guardico. Quer dizer, não. Eu vou ficar aqui no Rio mesmo. Sua avó era uma pessoa tão boa, né, João? Me deixava ficar aqui em troca de companhia. Morreu tão jovem. 86 anos é jovem? Com quantos anos que vocês vieram morrer na tua cidade? E tinha esse meu amigo de infância, Lipe. Oi, prazer. Prazer. Então, você tá sem lugar pra ficar? É. Mas preocupou comigo, não? Eu não quero incomodar. Eu só vim pegar meus trens mesmo. Já tô indo embora. Ana! Cara, eu não posso. Tenho um coração mole pra manter. Vamos deixar ela ficar aqui? Então, vamos nos acumular. Hum, bem. Eu sou um velho, até que ela faz um estilo e meio Sandy, né? E todo mundo tem que ser o lado devassa. Uhum. Já tô de fome, hein? Então, você pode ficar, Ritinha. Certeza, João? Você jura? Ai, obrigada. Minha Santa Rita de Cássia, minha Nossa Senhora Aparecida, meu Santo Antônio, São Pedro, São Jorge, São Inácio. Santos Dumont. Obrigado, São Lipe, né? Obrigada, João. São Lipe. Obrigada. Obrigada, João. Obrigada, gente. Agora eu só me acho uma coisa. Here's the four. Tá gordo? Gordô. Vem cá. Como é que a gente vai fazer com os quartos agora? São só três. Eu não fico mal assombrado. Ué, pode ficar com o quarto que era da Ritinha e as duas dividem o quarto com a da minha avó. Pô, gordo, isso aqui é bem melhor. Facilita na hora de entrar de madrugada sem fazer barulho. Sabe como é, né? Ah, não. O quarto grande eu não troco nem por um rodízio. Isso aqui é o único lugar que tem que ver a casa. Você só pensa em televisão com medo e videogame? Não. Eu penso em mulher, por exemplo. Pelo menos dá em homem, né? Só o que faltava. Olha só, eu estive lá na cozinha e não tem nada pra comer. Nadinha. Vamos ter que sair pra comprar umas coisas. Tá, tá. Deixa eu só terminar essa fase que a gente vai. Tá bom, vou lá avisar pra Ritinha fazendo a mudança, tá? E vou trocar minha roupa porque a gente vai pro mercado. E mercado é lugar de que agora? Paqueira! Pegaçã! Ô pai, desculpa, eu não vi nada. Você vai ficar com o quarto que era da Valdo João, tá? A gente vai sair pra comprar umas coisas e enquanto isso você faz a mudança. Ah, tá. Então, vou deixar. Caraca, cara. Acabei de ver os peitos da Ritinha. Ela dá um caldo também, carai, papai. Uma loura e uma morena e lipe sob o mesmo teto. Isso não vai prestar. Agora troca de roupa logo pra gente lá. Vambora, cara. Vem, vem. Deixa de preguiça. Vambora. Eu acho que foi de um bebê. Eu acho que nenhuma das duas vai te dar bola. Eu acho que nenhuma das duas vai te dar bola. Eu acho que nenhuma das duas vai te dar bola. E isso é culpa da rotina. rotina, rotina. Vou te dar. Segura aqui, vai. Ah, escuro, segura. Oh. Obrigada. Ainda pode trazer alguma coisa? Não. Basicamente isso é tudo que eu preciso pra sobreviver. Bonita. Com todo respeito e simples, gostei de você. Ah, esse acondicionado não tá funcionando muito bem, irmão. Você se importa? Vem ver a vista, você ainda não viu direito? Olha que maravilha. Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Você é sempre animado assim? Não, só quando meu melhor amigo ganha apartamento na praia de Copacabana, me chama pra morar com ele e arranja uma gostosa como você pra dormir do meu lado. É, mais das coisas boas da vida. Ô, Gabriela. Pode me chamar de Gabi. Ô, Gabi, se importa em dividir o quarto com uma garota só com um tempinho? Falando na Sandy. Oi, prazer, Ritinha. Prazer, Gabi. Ô, Gabi, me preocupa não que eu vou ficar só até arranjar um lugarzinho pra mim, tá? Tá, por mim até acho ótimo ter outra mulher no apartamento, porque eu não sei cozinhar, você sabe? Eu sei. Mas eu sou vegetariana. Eu não como nada que eu faço fotógrafos. Mas eu não tenho problema com carne, não. Eu até sei fazer um mexidinho de galinha com um piqui lá da minha terra. Que? Tá ótimo. Parabéns. Já temos uma cozinheira, parabéns. Vai colocar a cerveja na geladeira pra gelar, por favor, tá? Vem que eu vou te mostrar o resto do apartamento. Você pode ir ajeitando suas coisas aí que nós compramos umas coisinhas pra inauguração da nossa Thug Mansion. Ó, eu vou ligar pra galera que falta. Se chama suas amigas. Ih, as minhas amigas? Todas elas moram na Barra, elas vão vir pra Zona Sul. Mas devem estar cansadas também. Os escritórios de Direito estão escravizando cada vez mais. Ah, você faz Direito. Fiz, eu acabei de me formar. Você faz faculdade? Essa hora eu já omitir que eu larguei a Educação Física porque tinha homem demais. Depois eu donto porque tinha bastante mulher, mas era muito difícil. Agora eu faço Psicologia, que só tem mulher e é só lazer. Omitir, eu só omitir. Faço Psicologia, Fred é o cara, né? Ô, Lipe. Deixa eu mais. A geladeira não tá gelando, cara. Então vamos ter que sair pra comprar gelo, né? Pô, cara, vontade de beber num saco de gelo? Delegante, né? O que que houve? A geladeira tá ferrada. Esse é um fresco da porra. Vou beber aqui nesse barzinho, cara. Eu acho uma ótima ideia. Não conheço nada de Copacabana. Hum, é. Ai, peraí, gente. Você tem cara que é namorado. Que? Namorado? Nada. Ela é maluca, ela não mencionou nada de namorado na entrevista. Tá tudo bem, tudo ótimo. Gustavo, avisa pra eles que assim que der eu ligo, tá bom? Minha bateria vai acabar. Tá bom. Depois eu te ligo, tá bom, tá bom. Tchau. Então, onde é que a gente vai? Ah, gente. Uai, gente, tem um bar aqui perto que meu amigo de Aurilândia toca. Partiu. Fechado. Fechou. Ô, Ritinha, se você tivesse falado que ele toca sertanejo, a gente teria escolhido outro lugar, né? Uai, gente, lá em Aurilândia a gente ouve sertanejo o dia inteiro. Deus me livre. Vamos beber, galera. Vamos beber que só é sempre aturar, né? Uma gelada e quatro copos. Não, não. Pra mim, não. Eu não bebo. Ah, já sei. Esse pessoal da roça gosta de uma pinga, né? Garçom, uma branquinha pra ela. Não, gente, não bebo nada de alcoólico. Como assim? Não dou conta desse trem forte, mas... É que meu pai, ele sempre foi muito rígido na criação da minha casa. Sabe como é que é, gente? Cabecinha de cidade interior, né? Olha só, Ritinha. Agora você tá no Rio de Janeiro. O bebê faz parte da rotina dos cariocas. Faz o seguinte. Encara como se fosse um estudo da nossa cultura. Pra sua consciência ficar mais leve. Ai, meu santo, Rita. Quatro copos, então. Uhum. Quatro copos. Ah, e uma pizza calabresa. Grande, tá? Mas eu sou vegetariana, João. Eu como sou calabresa? Ritinha, quantos anos você tem? 22. E nunca bebeu? Nossa, você é uma espécie rara. Eu não pensei que existiam pessoas assim no mundo. Perdendo o bom da vida. Um brinde ao início da melhor fase das nossas vidas. A vida nova. A mais nova carioca. E essa pizza chega logo, né? Deus me manda ajudas. Mentira, não. Mentira, 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 mentira. Mentira. Bebe, faz parte da rotina. Mentira, mentira, mentira. Vou ir pra casa. Não dá zero, não. Não dá zero, não. Não deixa eu parar aqui. Eu acho que é. Eu acho que é. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não.